Olha, se eu te disser que eu sei exatamente o que é, eu vou estar te mentindo. Mas é que essa é a emoção no intercâmbio. Eu tenho um cronograma, eu sei que eu vou prestando pra Pekin, Xangai, eu vou passar em umas cidades loucas, vou num museu, vou fazer isso e tal. Mas a emoção é tu descobrindo a hora. É tu chegar lá e tu dizer, bah, o que a gente vai fazer hoje? Claro, não sei. E chega e fala, ah, olha lá, vamos no porto, bah, que a fuder, assim. Essa é a emoção, acho eu. Porque ficar planejando muito tempo antes aqui, e a gente acaba perdendo tempo aqui e chegando lá não aproveita direito. Tem que aproveitar no momento lá. Eu não me preocupo com nada, eles estão pagando, eles estão fazendo tudo, eu só tô indo. Eu tô indo, eu vou levar dinheiro pra comprar coisas, pra dizer, moamba, os restos deles, eu não tô me preocupando com nada, assim. Documentos já foi, já falei com a guria do Arid, tá tudo pronto. Eu não preciso preocupar com mais nada. Sim. E como é que tu espera que seja a volta? Assim, qual a bagagem que tu espera trazer dessa experiência? Eu não faço ideia. Eu gostaria de dizer que eu faço ideia, mas eu não sei. Eu gostaria de dizer, bah, vai ser isso, aquilo, mas não pensei ainda nisso. E tá perto, mas tu realmente só nota quando você tá no avião. No avião e lá que eu vou notar que eu tô mais cansado, aquela história toda. E aí? E aí?